Bom dia, bom dia! Ele, meu filho Emerson De madrugada, seis horas da manhã? Seis horas Seis horas da manhã, somos de casa, Aquarujá Às três da manhã Às três da manhã Agora estamos parados aqui na Dutra, via Dutra, no Grau Tomar aquele cafezinho delicioso Passando só para desejar um ótimo dia A todos os meus amigos, minhas amigas, minha família Um excelente sábado para todos nós Vamos até o Rio de Janeiro, aguarde que estamos chegando É, isso aí Mas daqui a pouco eu tomo de volta para o Guarujá, viu? É ele!